As casas simples do centro de Santos são os bastidores de um filme que participa do festival Curta Santos. Na noite de ontem a gravação pegou muita gente de surpresa. Dino resolveu produzir curtas metragens há quatro anos. Este é o sexto filme dirigido por ele. Conta os últimos momentos da vida de uma prostituta e exatamente o que ela passa, o que ela vai passar nos últimos momentos da vida dela e a coisa que não acaba, né? Ela vai embora, vai vir outra, vai vir outra e isso está há muitos anos. O centro de Santos foi o cenário escolhido pelo diretor para as gravações de Love Story. O Curta foi inspirado na peça Navalha na Carne do também santista Plínio Marcos. Rosane Paulo dá vida à prostituta Clotilde, personagem principal do drama. Trata com uma sutileza o universo dessas meninas que vivem nessa vida, que elas também têm sonhos, ilusões, sentimentos. Então ela gosta de ler umas revistas de romance. Eu não vou contar para você assistir um filme, mas tem o universo da mulher por trás de tudo isso. Aqui não tem sequer alguém que saiba como se faz a produção de um curta, mas toda essa família também colaborou com o filme. Antônio estava em casa quando o Dino bateu a porta. Eu passei de casa aqui, fazer uma gravação, então, de um filme, é isso. E simplesmente eu cedi para ele. O filme vai ser inscrito no Curta Santos e também vai participar de outros festivais em todo o país. Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Mostra Internacional de São Paulo de Curtas, né? Rio Grande do Sul, que também tem um mercado muito aberto, interessante. O Nordeste também, o Festival de Curta do Ceará. Vamos ver, né? Esperamos que possa ser visto para todo esse fogo. A filmagem do Curta foi feita em uma noite e terminou nesta segunda-feira. Então, vamos ver. Obrigado.